Quando a gente viu o trailer de Guerra Infinita e a gente viu aquela porrada comendo solto em Wakanda, tudo que a gente conseguiu imaginar é, isso deve ser por causa da última joia do destino. Mas o filme do Pantera Negra passou e a verdade é que a última joia, a joia da alma, não está em Wakanda. Ou será que está? Primeiro, rapidinho pra gente poder falar disso, se você não tá muito inteirado do que é ou não entendeu muito bem esse conceito na Marvel, As Joias do Infinito são seis joias que, quando são unidas, conseguem moldar a realidade. Nos quadrinhos, elas são feitas a partir de uma entidade que era mais antiga do que o próprio tempo, que acabou se matando pela solidão. O poder dessa criatura era tão grande que ele foi disperso e se condensou nessas seis joias do infinito. Nos filmes é um pouco diferente, acho que pegaria um pouco mal você colocar um como se fosse o Deus, aquele que criou tudo se suicidando. Então, basicamente, as pedras no cinema, as joias da Marvel, elas são forças que sempre tiveram presente antes até do Big Bang, do nascimento do universo. E quando o Big Bang aconteceu, essas energias foram concentradas nas joias que foram espalhadas por aí. E nos cinemas, elas foram usadas por seres para todo tipo de coisa. Aparecem alguns eternos e tal, naquela explicação que tem no Guardiões da Galáxia 1. E com o passar dos filmes, a gente foi vendo onde estão todas as joias do infinito, menos a joia da alma. Então, vamos relembrar um pouquinho aqui. A primeira a aparecer foi o Tesseract. O Tesseract é parecido com o que é nos quadrinhos o Cubo Cósmico, mas nesse caso ele é uma das joias do infinito. A primeira aparição dele foi no filme do Capitão América, que o Caveira Vermelha estava querendo utilizar o poder do Cubo para fazer com que os nazistas, a Hydra ganhar... Enfim, eu não vou entrar no mérito do primeiro filme do Capitão América, que é bem ruim. Mas foi a primeira aparição. Ele rodou, rodou de mão, foi para o Loki, voltou. Hoje, em teoria, ele está com o Loki. Quem viu o Thor Hagnarok sabe que quando está acabando o filme, na hora de pegar a chama de Surtur, a coroa dele, o Loki pega, meio que fica para si. No trailer de Guerra Civil já aparece ele com o Cubo também, então a gente sabe onde está esse. A segunda joia aparecer, no início, muita gente conjecturou sobre ela ser a primeira joia, porque ela já tinha aquele formato que é a joia da mente, que estava no cetro do Loki quando ele vem para a Terra no Vingadores, que foi dada pelo próprio Thanos. Um negócio um pouco incongruente, já que o Thanos queria todas as joias, porque ele deu para um lacaio que ele mal conhecia. A joia acabou ficando com os humanos e foi usada pelo Ultor para criar o corpo do Visão. Então ela está lá na testa dele e a gente já viu também no trailer que ela já vai ser tirada. O Héter apareceu em Thor, mundo sombrio, que nada mais era do que um líquido. Depois a gente percebe que o líquido nada mais é do que a manifestação da própria joia, que é a joia da realidade. E essa está com o colecionador. O colecionador pegou nas cenas post-créditos do Thor, aquelas poucas cenas post-créditos que são úteis da Marvel, e pelo que já vazou de Guerra Civil, a gente sabe que o Thanos deve ir lá em algum momento para pegar isso de volta. Outra joia também que já apareceu foi a joia do poder, apareceu em Guardiões da Galáxia 1, é a joia que o Ronan usa no martelo dele, e que depois todos os guardiões, junto com o Peter Quill, seguram ela e usam para destruir o próprio Ronan. No final do filme a gente vê eles entregando a joia para a corporação nova poder cuidar daquilo. A última joia ter uma aparição mesmo no cinema da Marvel, foi a joia do tempo, que é o olho de Agamotto do Doutor Estranho. É com ele que ele consegue paralisar o tempo, voltar, fazer todas as artimânias e barganhar tudo que ele quiser, não é verdade? Mas ficou faltando a joia da alma, e que a gente imaginava que estava em uma canda, mas como eu falei, em Pantera Negra ela não aparece. Mas existe uma teoria de que ela pode estar lá. Logo no início do filme a gente aprende que o Vibranium não é do planeta Terra, ele veio num grande meteoro que caiu no que seria Wakanda, e a partir dali ele levou os Wakandanos, Wakandenses, eu nunca sei como que fala, até a planta coração, a que dá os poderes do Pantera Negra, que foi manifestado através do Deus Pantera, e isso fez com que a civilização avançasse, tivesse toda a tecnologia que tem. Mas a questão é a seguinte, e se esse meteoro na verdade carregava, além do Vibranium, a joia da alma? E a joia da alma talvez esteja enterrada no fundo de Wakanda, já que a gente viu ali que tem as montanhas que é de lá que é tirado o Vibranium, talvez no coração dessa montanha esteja a joia. E ela estando no coração do país, no fundo da Terra, que manifeste aquelas plantas. Pode parecer um pouco forçado, mas lembra comigo, quando alguém toma planta, ele não só adquire os poderes de Pantera Negra, que a gente sabe que no universo Marvel, pelo menos do cinema, todas as joias dão um pouquinho de poder, todas elas, todos que apareceram, elas dão poder ao portador. Não é simplesmente atreladas ao nome. A do tempo, ok. A da realidade, mais ou menos, entendeu? Nem todas reagem de acordo com o nome. No fim, elas são pedras que dão poderes. E então, não é necessariamente isso. Mas tem uns elementos, por exemplo, a joia da mente dar vida por visão, fazer ele ter personalidade, né? A joia do olho de Agamotto fazer o tempo voltar. Então, existe um backgroundzinho que faz a gente acreditar que ainda tem ali um trabalho com isso. E se for verdade, a joia da alma estar lá, faz todo sentido que, ela estando dentro da terra e gere aquelas plantas, aquilo faça com que as pessoas consigam conversar com os mortos. Antes você pensa, ah, só entra em contato com quem também tomou aquela planta, né? O Tchala vê o pai e os Panteras anteriores. Mas quando o Killmonger toma, ele não vê nenhum dos Panteras anteriores. Tudo que ele vê é o pai dele. Que já faleceu. E o pai dele não foi Pantera Negra em nenhum momento. Então, eu acho que talvez a gente fique surpreso aí com o que o cinema deixou de mostrar, digamos assim. E você tem alguma teoria sobre onde está a joia da alma? Deixa aí nos comentários. Não se esquece de curtir o canal, compartilhar com todos os seus amigos e vamos discutir muito onde pode estar a última joia do infinito. Até mais!